Bom, a Facinios investiu na decoração da loja, ampliou o espaço pra você comprar melhor, pra te oferecer muito mais conforto e a qualidade, eles cada vez capricham mais. Eles recebem cada vez mais camisas aqui, porque agora tem duas fábricas da Facinios. Eles investem em tecidos, eles procuram o que é de melhor de tecido no mercado, compram e fazem aquela camisa com aquele caimento, com botõezinhos escolhidos aqui pelo nosso amigo Jurandir. Eu já vi ele aqui com o senhor do botão, escolhendo cada botãozinho especial pra cada camisa que você vai levar. E nessa semana vamos fazer algo diferente? Vamos fazer uma ova violenta. Débora, deixa eu te contar uma coisa rápida, curta e rápida. Vamos lá. Quando fizemos essa loja reformando e tal, sabe o que ele falou? E agora ele vai vender camisa a 50 reais. É. Vai vender camisa a 30 reais. Pelo que ele fez na loja... Realmente dá pra vender camisa a 30 reais. Sabe o que? A Facinios vende 4 camisas por 30 reais. 4 camisas? Mas o que isso é essa? Uma camisa de manga curta é 13. A loja tá bonita, tá linda, tá maravilhosa. Assim, 4 camisas a 30 reais. Dia 5, dia 6 e dia 7, só pra adultos. Ele me pega nessas promoções aqui, ó. Manga curta, então, você vai fazer 4 por 30. Levando 2... Leva 2, paga 15, leva 4, paga 30 reais. Muito bem, agora limite, hein? 4 por pessoa, adultos. Adultos. Olha, todas as camisas de manga curta. Tricoline, manga longa... Não, manga curta, estampada ou lisa. É isso que eu queria falar, tá? 15 reais. Não gosto de promoção, não gosto, realmente é uma coisa melhor. Fio, fio 40, 41, 18 reais em 3 pagamentos. O que que tem aqui? Jaquetinha, um fio aqui. Jaquetinha. 30 reais, 30 de abril, 30 de maio, 30 de junho. Jaqueta, tá? 30 de abril. Vamos lá, mostrar a jaqueta. Olha só, essa jaqueta bem fofa. Já se preparando aí pro inverno, uma parca comprida, tá certo? É uma parca. 30 reais, 3 cheques. 30 de abril, 30 de maio, 30 de junho. 10 reais cada mês, você leva aí sua jaqueta, tá? Não gostou de nada, vem tomar café comigo. Vem conhecer o Jurandira. Aliás, muita gente vem conhecer o Jurandira aqui, né? Olha, gente, aquela qualidade, aquele atendimento e a loja bonita que eles estão investindo cada vez mais, é pra você. Segunda, segunda das 8 às 18 horas. Pode dar graça, 450 no Bom Retiro. E Teodoro Sampaio, 2154 Pinheiros, tá? Dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, vai fumaçar. Vem pra cá. 210-3577. Facinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.